Hoje a patroa fez uma surpresa de dia dos amorados e me levou no clorrestaurante Wine Bar Que fica dentro da vinícola Luiz Argenta em Flores da Cunha no Rio Grande do Sul E meus amigos, que lugar sensacional Pegamos um dia com um solzão sinistro e olha só essa vista A gente fica literalmente de frente pros parreirais Pedimos esse queijo provolone empanado pra começar que veio daquele jeito Bem crocante por fora e derretidaço por dentro Normalmente vem com uma maionese pra acompanhar Mas a gente pediu pra trocar por aquela gelanha de pimenta e ficou muito melhor, né? Confia no pai, rapaz Um espumante pra brindar a vida e comemorar mais um ano com essa coisa linda E o massa é que as uvas usadas em todos os vinhos espumantes são colhidas ali mesmo Até tirei uma onda dos meus tempos de garçom e bartender E acho que ainda tô no ritmo e gurizada Mustache, mil e uma utilidades Pra fechar uma brusquetinha com rosbife, cebolas caramelizadas no vinho tinto e gorgonzola Que tavam como, comer é bom demais mesmo As duas porções super bem servidas e bem em conta Ainda pegamos uma garrafa de vinho e tudo junto deu 196 Aprovadíssimo pelo Mustache e no final ainda demos um rolê dentro da vinícola Aproveita e já manda esse vídeo pro mozão E se você curtiu, me segue aí pra mais reviews como essa